Tudo bem, pessoal? Estou aqui com o Eduardo Aspesi, que tem uma vasta experiência nas empresas de telecom, atuando com marketing. Ele participou agora do nosso encontro de governança, do nosso comitê de governança corporativa aqui na CEI de Novo Hamburgo. Eduardo, eu queria te perguntar duas coisas bem breves. Como você vê hoje a implementação das melhores práticas de governança corporativa nas empresas familiares? Eu entendo que é o assunto, é a pauta preponderante atualmente existente. Acho extremamente relevante ter um conselho. É uma jornada, tem que se iniciar, se inicia do jeito que a gente puder. Muito importante saber distinguir o papel do conselho de administração do CEO, a parte patrimonial da empresa, a parte patrimonial dos sócios, ter um modelo de gestão de desdobramento de metas. É uma infinidade, uma pauta muito, muito rica e eu sugiro que se inicie o quanto antes. Legal. Eduardo, uma segunda pergunta. Do nosso trabalho aqui de governança corporativa, que é trazer convidados, ter essa interação, pegar experiências e trocas de ideias. Como é que você vê esse trabalho do comitê, que é realizado aqui no Novo Hamburgo? E como é que você vê, em que medida isso pode ajudar as empresas familiares nas questões de implementação da governança? Primeiro, fiquei muito impressionado aqui ao constatar que a maioria, quase 100% dos participantes do comitê, são pessoas jovens. Fiquei muito, muito impressionado com o planejamento, a organização, o fechamento do ano, como estão organizados para alavancar toda essa parte de governança corporativa de fundamental importância, principalmente no Vale dos Silos, Novo Hamburgo e Adjacentes, que aqui é um ninho de empreendedores. Realmente, eu fiquei muito satisfeito. É isso aí, pessoal. Todos estão convidados a fazer parte dos nossos encontros. Entre em contato com a CI e vem fazer parte desse trabalho. Obrigado.